Bom dia, Yanzel, dois meus convidados, que é de casa, sempre, que se menta-se, sempre para a lita das caras. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Para já, Flávio, uma que surge a ideia, só para começar a conversa, uma que surge a ideia para essa praia Canta Batuco? É um projeto que vem lá de 2016. Primeiro, a edição do Fazer na Calhieta São Miguel, com 11 grupos, juntamente com Câmara Municipal. Depois, no Sub Somado, com 16 grupos, também no mesmo modelo, junto com Câmara. E, no passo para a Praia Maria, com 5 grupos. Exato. É um projeto que abrange a tudo Câmaras Municipais, que dá oportunidade a Batucadeiras de ter um trabalho no mercado. Sim, é um projeto que a gente está mobilizando junto com Câmara Municipal, para grupos terem conseguirem fazer. A gente está feita, terem trabalho na mercado, terem trabalho só gravado a nível, só de áudio, também trabalho visual. É um trabalho áudio e visual. Não está fazendo uma escolha. Primeiro, não tem que ouvir cada grupo e escolher música, com qualquer música também, que não prefiro ir para a Batucadeiras gravar. Então, não está escolher música em sintonia com eles. Depois, não está indo para o estúdio, não está gravando áudio e, depois, não está indo para aquela gravação de videoclipe. E, lá naquele projeto, está áudio e, logo, videoclipe. Não tem nenhum projeto já em mãos. O que é que você está falando dele? É Spraia Canta, Batucco. Que ele já nunca se chama, que ele já nunca está falando CD. Que ele é maior que não está falando. Que ele não está falando. E... É um USB. É um USB, é um USB, é um USB, é um... Chamando, só para as pessoas pôr de hoje, a maior de que ele é feito, né? Já não tinha que receber projetos também do tipo, ali no programa. Onde está a moça, mas já deixa a dona de coisa que se quebra, que ela fica bem mesmo, para não brincadeira ali. Mas aquele que é projeto, Praia Canta Batucco, onde está em Globo ali, já estou ali, mas tem cinco grupos. Agora, falando com Ivone para já. Franny, a maior de que recebe convite para participar desse... Desce, Mourique Mondon recebe convite para participar desse projeto. Bom, convite, a princípio, Bob chamava a nós, ele até gravava grupos de praia, que ainda que tinha música no mercado. Então, como o Mondon ainda que tinha música naquela altura, que Bob foi contactado, então não foi também selecionado para participar nesse projeto. Hoje, eu não tenho três músicas no mercado, mas na altura, que não fazia essa música, nunca estava, era a nossa primeira música, é uma música que não gosta, Tchou Tchou, sabe? Aquela primeira música que eu estou fazendo, aquele que é a primeira música que não está lançando. Mas, infelizmente, a alma tem uma cadeira atrás, não vem lançando outras, mas é um trabalho muito bonito, que não gosta de Tchou Tchou Tchou, e eu não tenho convido a toda alguém, que os outros grupos que participam também, está um trabalho lindo mesmo, bonito de hoje, já sabe de hoje. Esse é um trabalho, é um projeto de cinco músicas. Exato. Não tem ali, uma hora que funciona todas as coisas. Eu já li, tem esse cartão ali, e esse cartão, ele está fechado, ele está fazendo só que ele toque, ele está abrindo um USB. Quase que não está falando de um cartão USB. Exatamente. Esse ali que é esse álbum para a Canta Batu. E eu vou falando, irmão, conheço a fazer praticamente triagem de grupos espanhóis de Círia, e quem é que está englobando o projeto? Bom, na altura, estava esses cinco grupos que estavam mais ativos no mercado, aliás, dentro de Cidade da Praia, então, foi naquele sentido que não fazia aquele projeto. Para o próximo ano, não tenho ideia de fazer aquela segunda edição de Praia Canta Batu, onde está bem englobada, mas todos os grupos já que contemplam naquele primeiro ali, e esse é Maceu, não tenho pensado, quase uns 11 ou 12 grupos que estavam lá naquela segunda edição. Não, eu não sei a falar na altura, eu não sei se atualizando ali, na altura foi que tempo? Foi há dois anos atrás. Há dois anos, sim, eu não sei a falar, não tenho pensado, mas já é dura, mas já tem... Há dois anos, normalmente, normalmente, agora que o Botafose, um projeto que tem dentro de um estudo, o Botafose que ele mete, pelo menos, no máximo seis meses, mas não sabe o modo que o processo de patrocínio está ainda dentro de Cabo Verde, então é difícil, se o Botafose tem um verbo já disponível, é difícil para botar naquele projeto, naquele parâmetro de seis meses, né? Mas aí, graças a Deus, não tive aqueles três grandes aí, patrocinadores, que sempre também, estão sempre de um lado, junto com a Fundação Batuco, e não conseguem os objetivos ali, que era também o sonho de que as batucadeiras, que há muito tempo estava, esperava para aquele projeto, estava pronto. E foi o nosso primeiro videoclipe, ou o primeiro trabalho que nós gravamos, sim? Foi, foi o primeiro áudio que não gravamos, mas já não veio um batucu, bata, isso era batucu dão um bom. Já batucu dão um bom. Não falou, bom, é bom, música, isso aí, não sou a primeira música que não quer passar, Mas isso aí, não, já não bate também, já não bate, avança, mas ainda são grupos, que os outros quatro grupos, esse é o primeiro trabalho profissional, espero que vocês aproveitem, que eles lançem esses canais no YouTube, então é que vocês não têm nova alegria de Cabo Verde. De grupos que não tem ali, não tem Nova Alegria, não tem Flor de Rabenta, não tem espaço aberto e não tem bolilaria. Sim, naquela hora estava ali confundindo os nomes de música, naquela hora ficando perguntando-nos antes de começar a nossa conversa ali. E a grupa era grande, depois saímos aquele nome de música, música número 1, que assim é dias álbum ali. E para já, Bob, o que não está trabalhando projetos assim e têm dificuldades, têm desafios? Já aponta um líder que é o tempo, porque está conseguindo uma estimativa de quase seis meses, mas acaba para tomar dois anos. Que outros mais desafios que não se batem para frente? O desafio que a mais dificuldade que nós temos é na questão de patrocínio. Por exemplo, nós gravamos com o nosso mestre, que é o melhor produtor de Cabo Verdeano, que não tem. E estou gravando. E na gravação de estúdio, tem menos que duas semanas. Já está pronto. E depois não vem para gravação de vídeo, que praticamente o Taflã não tem um mês. Só para hoje, tempo, que não tem para gravação. Mas se o book tem um patrocínio, está condicional. Está condicional que eu. E por isso que arrasta-te-goste ali. E pronto. O meu bem consegui. Gostei. E canto um aviso. Um projeto já está. Já vou para a fábrica e tudo mais. Todos ficam contentes. E no dia de lançamento é tudo sem alegria, sem emoção. E que foi um sucesso. Ivone, vamos lá. 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 Um grupo que entregava no gravar. Ah, vien, não está cansado. É engraçado. Ah, vien, quando é? Como é? Ah, vien, quando é? Mas sobre ele. Mas há outros grupos. Ah, vien, mas outros dizem, outros dizem. Não, estou a facer. Não, estou a crema. Não, estou a crema. Mas forte é que é assim. Isso aí. Você vai tocar a�ada. Ah, vien. Templem, calma. Eu estou a gente. Tá vendo o clipe? Sim. Primeiro trabalho. Eu canto. Aí eu não vi o que eu estou a cantar. Eu vi, o que eu sei. O que eu sei. então todo mundo fadigado, mas sábado, no lançamento, tudo, alguém contente, não recebe nos USB também, cada grupo dado em quantia, não fazemos nossa atuação, tinha lá duas pessoas que vêm hoje, então não se espera, vou prevencer nas plataformas digitais, mas antes, minha cidade tem um bocadinho de suspense, para não ser um tempinho para não... Sim, para a gente aguentar. Exatamente. E bom, eu vou colocar a calmação aqui, para aguentar. Não se aguenta, ele está saindo, quer para bater, gire. Pronto, é falando, fala a coisa, olha, o trabalho já está tudo pronto, mas eu tenho que ir para Portugal, infelizmente, nunca tenho uma fábrica de reprodução ali na Cabo Verde, então eu tenho que ir para Portugal, eu tenho que ir para a fábrica, fazer isso, isso, mais, aquilo. Não só está falta, tem só falta também aquele bocadinho de verba para pagar, estúdio, para que possui trabalho e eu faço tentura de batucadeira, mas eles tinham essas razões, eles tinham essas razões de reclamar. Que a ansiedade também. A ansiedade, essas primeiras trabalhos, tudo aquilo, eles tinham razões de reclamar, e pronto, não tem que aceitar, não tem que aceitar, por acaso é dura, é dura demais, mas olha, o mais importante é que sim. Já não tenho nem mãos, ainda bem, ainda deseja todo o sucesso do mundo para já. E, eu falo ali, um jogo com plástico, assim, muito segundo, mas eu aburro em plástico, um pouco, os arigentes, sim, arão. Um pouco, os arigentes, tudo na plástico, sim, é bem. E, enquanto isso, nós batalizamos ali, o show de lançamento foi, nós falamos ali um pouco, mas o que foi, nós partilhamos com nós, mais sobre esse show ali. Foi um show espetacular, foi sábado, dia 31, onde que não tive lá tudo, não tive lá quatro grupos, só o grupo Espaço Abertos Afíne, que eu estive lá, o modo, embarcação, imigração, grupo alma, cana e vocalista, tudo que as mesmas, quase viagem, então o grupo está parado, então sou esse que estive lá, mas que as pessoas que estão lá tudo, são alegres, tudo com vontade, de ter nesse USB, na live, toda a gente fala, trane meu, guardane meu, como é? Então, foi espetacular, foi um momento espetacular, não tive a presença também, e que esses patrocinadores, tudo, foi espetacular. E para o Bob, uma calca, que é a avaliação que você está a fazer, boa análise? Foi uma avaliação positiva, um sonho realizado, não só para mim, mas também para Batucadeiras, e também para patrocinadores, que patrocinam esse projeto ali, e também para, para produtores, que fazem esse trabalho ali, para morrer, que assumir, que você está a esperar, esse trabalho ali estava pronto, mas tudo não estava, tudo quem engaja naquele projeto ali, estava pronto, aquela ansiedade, para que, para que trabalho, para o povo, aprecia, quem que vai ouvir esse trabalho, eu estou falando, um trabalho muito bem feito, um trabalho já com qualidade. Não está ficando ali, já com o convite, pronto, convida para nós, hoje, que ele já está a fazer parte, que ele já está a fazer parte, de televisão, e ainda pede televisão, que é para, para ser sempre, na televisão, creio, hoje, toda vez que tem um batuco, que é lá no videoclipe do dia. Muito bem. Nós sempre luta a fazer ali, nosso papel, sempre. Nós agradecemos, senhores, que ponham a presença, ponham o tempo, Bob de casa, Ivone também de casa, Ivone sou minha, porque eu coloquei, não, não, sempre, o povo a tudo que está ali. É verdade. Nós também luta a agradecer, luta a Câmara Municipal de Praia, que foi um dos maiores patrocinadores, desse projeto. Nós luta a agradecer, ter que ouvir Telecom, também, alô, patrocina, esse projeto, também, grupo Socile, na pessoa do senhor Zizito, lá de Somália. Então, muito obrigado para todos, quem está a apoiar o batuco, para continuar a apoiar, para morrer, não sei, batuco, se nós sempre, nos cachezinhos catarados, para aquele que não está almeja, mas não te espera um dia, não te chega lá. Então, tudo, nós vamos continuar a apoiar o batuco, todo o grupo, se manda a falar, para criar, para ser criativo, para inventar, para não olhar, se batuco, que está morrer, para não estar, não estar, não estar também. Hoje é noite, não é banheiro, Deus levanta a voo. Boa sorte, está certo? Ok, Nancy.